MÚSICA MÚSICA E esta imagem está mesmo fixe! Mesmo fixe! Saudações NetWeb! Bom pessoal! Sou NetWeb! Vocês estão no NetWeb System E temos aqui mais um episódio de Pokémon GO! Portanto, é o evento de Natal! Estamos em extremos! Não há aqui muitos Pokestops e assim! Vamos tentar apanhar algumas coisas de jeito! O evento de Natal traz então... Aqui a Shop tem uns presentes! Temos aqui então a Bronze Box! 100 Pokébolas! 8 Lourdes! Muito fixe! Podia comprar! Não quero! Não vou gastar dinheiro! Tinha aqui... Incenso Lucky Egg! Lourde Model! Também não quer comprar! E a Gold Box contém 50 Great Balls! 25 Incensos! 25 Lucky Eggs! E um Lourde Model! Top! Top! Mas é coisas que eu não preciso! Neste evento, os ovos! Portanto, os ovos! Também dão os Pokémon Bebés! Que já tinham sido anunciados no outro evento de Pokémon GO! Da Niantic! Portanto, vamos ter o Elect Kid! O Talgapi! O Pichu! Já tem o Pichu! Ainda não me saíam nenhum dos outros! Ainda não me saíam nenhum dos outros! Mas estão aqui muitos prontos a chocar! E é isso que estamos a fazer! Também agora, na segunda fase deste evento de Natal, Ano Novo! Temos mais aparecimentos então das transformações! Mais eventos aqui das transformações! Por exemplo, temos o Balbassaur! Temos o Ivysaur! O Venasaur! O Hortotal! O Blastoise! E assim! A Charmonde! A Charizard! Aparece muito mais frequentemente! Portanto, temos aqui já... Também o novo sistema de Tracking de Pokémons! Portanto, estamos a tentar apanhar o Charmander! Mas está ali naquela zona! Acho que vocês estão-me a ouvir bem! Se não tiveram! Olhem! Chapéu! Aqui foi a fogueira! Estamos aqui na igreja! Igreja Batfish! Abandonar essa igreja! Portanto! Tensão a passar a estrada pessoal quando jogam Pokémon Go! Atenção! Tensão! 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 Agora vamos conseguir, agora vai fugir. Vamos ter que usar outro Raspberry. Outro Raspberry. Vamos usar aqui uma Ultra Ball. Será que já está? Supostamente se cair já está. Não ficou meu! É muito complicado apanhar este Pikachu que agora também aparece mais frequente. Fogo fica lá dentro de caraças. Fogo ainda não. Estás ver o Cabran a fugir. Simba! É agora que lá vai ficar. É agora. Acho cara velho. Só que esta é boa é. Eu não me preocupo com o Poké Balls porque tem muitas. Uma das vantagens de ter o... a pulseira do Pokémon Go é que podemos ir conduzir e apanhar Poké Stops. Caraca, não consigo apanhar mesmo. É agora. Pimba! Já ficou! Já ficou! Já ficou! Já ficou! A sério meu! Uff! 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 Pessoal isto é... Great! 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 Vai lá! Vai lá! Fica! 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 Foda-se! Vem que não caraças! Já viram o trabalhão que deu apanhei este Pikachu? O que caralho? Vamos andar aqui o Poké Stops. Vamos mesmo meter aqui com o Poké Stops. Estão usando o Miauf. É o Miauf que eu quero. Quero mesmo o Charmander. Para ter finalmente o Charizard. Está aqui um Ginásio muito grande. Um Snorlax. Aqui está. Charmander. Portanto. Mas agora vamos estar aqui ao pé do Poké Stops. Isto é fraquinho. Já tentava aqui a tomar. Ipá! Pode ser que este seja mais... Mais fraco. Temos merda outra vez. Temos merda outra vez. Quais verem? Está o Great! É agora o Charizard. As pessoas que continuam a jogar Pokémon continuam a fazer figuras na culpa. E já. Finalmente. Vamos embora. Fogo. Vamos embora. Caralho. Mas aqui também o Miauf. Não quero apanhar o Miauf. Vamos ver o que é que há aqui mais na zona. Mr. Mime. Não gosto nada disto. Estou até a apanhar o Miauf. Entretanto. É um Pokémon que eu gosto muito. Great! Este deve ficar a primeira. Com a quantidade de Miauf que apanhei durante o Halloween. Fico lá primeiro. Fiquei batido a empanhar o Miauf. O Miauf é o Pokémon do Team Rocket. Pokémon falante. Percebe a língua... Eu ia dizer língua portuguesa mas não. Este é o Logo do Gadenho. Agora não está a dia. Portanto vocês só conseguem viajar. Vamos então ver o que é que há aqui mais. Vamos para ali. Para ver o que é que está aqui. Temos aqui um Poliwag. E não temos mais nada. E os gasteis estão de desaparecer. Faz aqui um Poliwag. Vamos ver então aqui. Olha. Mr. Mime. Poliwag. Vamos apanhar um Poliwag. Nice. Nice é fixe. Nice é fixe. E o cabrão saiu. Timbal. Portanto este aqui é o receio. Onde vocês podem estar saindo a carros e assim. Amanhã é sábado. Isto vai estar completamente cheio. Pois aqui naquela zona além de terra batida. E na estrada vai sair e então a estrada vai ser cortada. Vai ser o mercado de sábados de manhã. Onde podem encontrar velharias e coisas assim do género. Também é fixe. Encontram-se várias bugigangas. Aliás já encontrei aqui os jogos da PlayStation 2. Eu não quero o Mr. Mime. E para mim o Mr. Mime é pedófilo. Não sei porque a cara dele lembro-me sempre dos padres. Então aqui não há ninguém a seguir. Isto é sempre pronto. É só andar-lhe à noite na rua. Andem sempre acompanhados. Eu não preciso de andar porque eu sei. Eu vejo muitos filmes do Van Damme. Do... Muito fixe. Seguiu por Zépio. Muito fixe. O menino. Está ali o menino. Estão aqui em direcção à Câmara. Que está... Assim. Também está bem de fixe. Bem de fixe. Câmara de extremos neste Natal desmoroso aqui com uma árvore natal. Espetacular. Estão aqui... Vou ter o Pocket Stop da Câmara. Aí está. Ávore natal. Vamos aproximar... Ávore natal. Boa de fixe. Boa de fixe, não é? Lá em cima, estava... Boas festas. Agora... Aí está. Está a pescar então. Boas festas. Tentam continuar. As ruas também estão fixe, também tem assim uma cena na estrada e assim, está aí um filho do caraças, mas pronto, a rua está bem de fixe. Temos aqui as banquinhas, as banquinhas aqui para o sábado, sábado de manhã aqui no mercado, temos aqui já as abóboras e assim, este é o chamado abóboras para vocês, abóboras para os alunos de Shenzé Muganko, se então avançar até aqui ao café aqui do sítio, receio, também é um bom sítio para visitarem, temos aqui o Satiro e temos aqui um Venonate, atenção aos carros pessoal, enquanto andarem na vossa demanda de aparecerem treinadores de Pokémon, atenção então aos carros, temos aqui um Venonate, vamos apanhar o Venonate, ou não? Vamos, vamos, a mulher que vem aqui... Eipá, Venonate, vamos dar uma cura... E aí, oh fraquinho, não é? Tu é fraquinho, isto é dos doces de Natal? Pimba, breathe! O que é ainda? Tenho apanhados 121 e já vi 134. Tenho algumas evoluções para fazer, também não é por aí, tenho algumas evoluções... Não tenho labras, não tenho garra doce! Tenho Pichu! Pichu é bem de fixe! Estou fofinho, Pichu! Pichu, carrega-se ele próprio com eletricidade mais facilmente em dias de nuvens... É no Blatch, não é? Ou quando o ar está muito seco... Podemos ouvir a eletricidade estática dos Pokémon, está bem! Pokémon foi vivo! Portanto já temos 172 pessoal! 172 Pokémons! Tínhamos só 150, mas já temos 172! O nosso personagem! Portanto eu estou em nível 25! O nosso personagem também já dá para ter aqui umas coisas novas! Tirei sei lá o quê... Chapéu! Este é a cara! Espera aí, está o cabelo! Não, não quero! Olha aí as calças! Umas calças novas! Mas eu preferi ir assim! Preferi assim! Temos a gaja, temos o gajo! Os sapatilhas! Os sapatilhas! Quero umas... Quero umas... Todas top! Vermelhas! Amarelas! Mas é amarelo não gosto muito! Tem que ser assim! Vermelhas! Ok, está bem! Perfeito! Yeah! Ok, tenho que ir ver também as medalhas! Este é o quê? Ah, ia apanhar 3 grandes Magikarpos! E não só para nenhuma! Já tenho quase 400 anos só para nenhuma! Os Pokémon! Tinha aqui algumas de ouro! Isto é o quê? Gelo? Porquê não saquear de gelo? Eu não tinha Pokémons de gelo! A gente faz esta rua para cima e para baixo! 3x4! Uuuuuh! Olhos! 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 Olhos pessoal! E aí vai lá aqui! Eu estou com o meu pé de maluco! Aí está! Ixi! Uma Nindorão! Fêmea! Outro! Aí está! Outro! Poliwag! Tristeza pá! Que tristeza! Mais um! Sunslash! Fojo! Temos mais um! Aí é o pessoal! Não sai nada de jeito! O Ghastly! Outro! Fojo! Os ovos todos não saem dos novos caras! Que miséria! Moras! Mais um! Mais um! E aí pá! Para terminar a mesma beleza pessoal! Really? Mais um! E aí pá! Outro poliwag a sério! Estou muito triste meu! Mais um! Olha o Togapi! Togapi! Finalmente! Finalmente! O Togapi! Finalmente! Terminamos em beleza pessoal! Terminamos em beleza! Tivemos! O Togapi! Portanto! Olha! Acende-se aqui uma luz ao carasso! Este gajo tem sensores! Acende-se aqui a luz! Estou feliz pá! Temos o Togapi! Mas o Togapi! Onde é que o gajo está? Togapi! Portanto! É um Pokémon que só sai nos ovos! É da segunda geração! É o Pokémon que a Misty apanhou em ovo! Chocou e ficou nos braços dela! Crivo-lipa-toje-a-kick! Ou como é que é assim! E o gajo depois tem vários ataques que delinham consumante a natureza! Valeu a pena este episódio! Valeu a pena andar aqui a fazer mais uns quilometrezinhos! E agora não consigo achar! E agora não consigo achar! Como é que anda aqui o Togapi! Pai está aqui! Não é muito forte! Vamos lá ver aqui o... O Apprise! O Apprise! Ei NetWeb System! O Apprise! O Apprise! O Apprise! É um grande! É um grande! É um bom em V! Olha lá tem um bom em V! Olha aqui! Tem um bom em V! O Apprise! O Apprise! Estão a apagar as luzes! Estou a começar! 88! Pessoal! Nice! Nice! Nível 20! Nice! E pá! Apanhamos tudo ali nos ovos e saíram bons pokémons! Muito fixe! 89! Não tem ataques nem nada! Não se conhece nada disso mas está nice! Com o Togapi no fim! Que espetáculo! É! Portanto! Eu sou NetWeb! Vocês estão no NetWeb System! Não se esqueçam de passar também pela Bench X! Onde eu faço as Livestreams! Partilhar o vídeo! Subscrever! Digam aí nos comentários se vocês já têm quais são os pokémons que já têm! Ou que ainda não vos calhou! E pessoal! Terminamos então! Ui! Que é que me apagou as luzes! Terminamos então aqui mais um episódio espetacular! Eu sou NetWeb! Estiver no NetWeb System! NetWeb is off! Feliz Natal! E um bom ano novo! Eu sei! Este vídeo já vai atardar! Mas continuava ali pessoal! Vamos! hint читadas e comentários dáanda! Eu sou Wah! First vídeo já número 3 eرا para cá. Espere quando cresçaпão! Da prova ao vídeo e vai para cá como foieye-o? Tchau, tchau.